Acho que eu vou fazer essa aqui da Triss. Nível 12. É só dar um Jedi na cara. Isso é foda. Essa casa toda torta, maluco. Geralt, estou com um problema. Podemos conversar? Eu vim aqui para isso, né? Sim, Geralt. Você que me chamou, tá louca? Sobre o que eu queria conversar? Recebi uma mensagem estranha. De quem era? Do criado de Ingrid Vegelwood. Aparentemente, Lady Vegelwood está preparada para doar uma boa quantia. Ela quer ajudar os magos a escapar de Novigrad. Imagino que isso não seria um ato altruísta de caridade. Imaginou certo. E esse é o meu problema. Vegelwood precisa de um favor de mim. Nenhum detalhe na carta, infelizmente. Eu devo encontrar com o criado no mercado de peixe. Diz que ele precisa explicar tudo cara a cara. Mas hoje em dia, não posso ter certeza de que esse encontro é uma boa ideia. Não gosto nada disso. Mas você parece determinada. Não vou deixar você lidar com isso sozinha. Obrigada. O criado, como você deve entrar em contato com ele? Disse que eu vou reconhecê-lo. Ele vai estar com uma túnica azul, com um molho de chaves preso no cinto. Devo perguntar sobre o preço da truta. De quem você acha que foi a ideia? Do criado ou de Vegelwood? Eu aposto na Ingrise. Donzelas de alta classe possuem muito mais tempo do que seus criados para lerem histórias de aventura. Acho que seria melhor sem falar com um homem de tengoso no mercado. Ele está sempre esperando me encontrar. Você espera por perto. Vou me certificar de que essa carta não veio dos caçadores de bruxos. Aí você entra. Certo. Vamos nos encontrar. Inclusive, acho que esse bug aconteceu em uma das primeiras lives de Witcher. Só acho que minha mãe não vê suas lives. Mas não tem nada de mais, velho. Eu censuro tudo. Sim. Onde consigo o melhor preço da truta? Sabe onde consigo o melhor preço da truta? Talvez. Mas não era o senhor que eu deveria encontrar. Se quer falar com a destinatária da carta, tenho que estar presente. Seria melhor por precaução. Seria melhor por precaução que você não discuta comigo agora. Confia em mim. Parece que não tenho escolha. Venha comer. Por aqui. Não é longe. Então vai nos filmar. Ainda não sou. Não sou. Não sou. Não sou. Tira o ânimo. Ele é meu! Ele é meu! Esse aí é meu! Vocês não compreendem! Aaaaaah! O Zang parte para uma aventura para falar com cara de azul é muito arriscado, ele tem que passar pelo pior desafio de toda viagem, sabe que ele vai conseguir? Ele vai conseguir. Eu teria te levado para ser questionado, o mais alto era Valdo Mures, trabalha para os caçadores de bruxos. Sim, está certa mesmo senhorita, eu só não era o que eu esperava, já que Lady Vangelwood... Então sobre o que se trata isso, seja direto. O filho de Lady Vangelwood, ele é o problema, Mestre Albert começou a se interessar por alquimia, a guarda templária ficou sabendo. Não me preocuparia com a guarda, mas já que caçadores de magos tentaram te pegar, eu diria que Albert está com sérios problemas. Sim, Lady Vangelwood subornou os guardas, mas já que os caçadores pagam por cada mago que revelam para eles... Os guardas receberam o suborno da família assustada, depois cochicharam para os caçadores mesmo assim. Parece que Albert precisa desaparecer o mais rápido possível. Eu posso organizar isso, acha que o jovem Vangelwood pode sair da casa despercebido? Não é tão simples, infelizmente. Mestre Albert está escondido na propriedade rural dos Vangelwoods. Lady Ingrid acha que não pode tirá-lo de lá sossegadamente. Por isso quer dar um generoso bali de máscaras. Eu tenho que participar e ajudá-lo a fugir? Sim, não vamos conseguir sem você senhorita. Lady Vangelwood teme que os criados sejam vigiados. Se os caçadores estão atrás de Albert, eu duvido que uma festinha irá distraí-los. Geralt, é um baile dos Vangelwoods. Dificilmente é uma festinha. Dizem que no último baile serviram 100 sobremesas diferentes e os fogos de artifício estouraram do crepúsculo até o amanhecer. Mas com a guerra e tudo mais, minha senhora ordenou somente 85 sobremesas dessa missa. Sem doces de pétalas de rosas azuis de Nazair. As rosas estão terrivelmente difíceis de se conseguir. Eu adoraria ver tudo isso. Espero que não tenhamos que ficar até o final. Você vem comigo? Claro que vou. Não vou te mandar sozinha para o que pode ser o covil do leão. Pensa nisso. 85 sobremesas. Enquanto você ainda está tentando manter a cintura em 56 centímetros. Geralt, por favor. Como vamos chegar na residência? Seu convite, pegue. O guarda no portão vai ter instruções para você. Eu aqui assistindo fingindo que estou entendendo, mas estou boiando. É porque já aconteceu muita coisa no jogo, velho. Aí tem playlist no canal do YouTube aí já. Se quiser acompanhar. Acha que podemos ir para lá agora? Você está brincando, certo? Temos que nos preparar, trocar de roupa, mas o mais importante é comprar nossas máscaras. Aposto que você pode conseguir tudo o que precisamos para o baile na loja do Elial. Conhece? Já estive lá antes. Elial é amigo do Dandelion. Só máscara, certo? Provavelmente não preciso vestir um gibão, preciso? Um gibão, Geralt. E não dá para negociar. Cuide disso depois de um endereço. Caraca, velho. Toda hora o gibão. Saudações. Será que você veio dar uma olhada na minha coleção da primavera? Vou pegar esse Dandelion aí. Gostaria de dar uma olhada no que você tem? Claro, à vontade. Se qualquer coisa pinicar ou beliscar, posso fazer o ajuste no ato sem custo adicional. Quando eu terminar, vai parecer que você não está vestindo nada. Ui! Adoro, hein? Máscara de raposa que ela quer, né? Tá... O que é barato? Acho que é boca de lobo, né? Afinal, eu sou Geralt da Ribeira. Ah, deixa eu ver se ele tem... Eu gostaria de... Claro! Gibão também. É praticamente as roupas que eu já tenho, né? De festa. Que é as que a Yennefer me deu. Então... Até logo. Vestir aqui as roupichas. Ficar estilo para o casamento, não. Para o baile. Cadê a máscara? Máscara de bruxo, de lobo. E a bota... Pronto. Tô lindo. A galera tá vestida, tá safe. Tá vestido tudo já. Minha nossa, certamente realizou meu pedido. Quer dizer que não era sério. Ainda dá tempo de me trocar. Não, Owlze. Você está ótimo. Pegou tudo. Está tudo pronto. Podemos ir. Uma pena que eventos como esse são tão raros. Sem eles eu nunca teria visto você todo arrumado. Maldito Gibão está irritando minhas taxinas. E dá a sensação de que costuraram um arame nisso. Me lembrarei de admirar seu valente sofrimento o tempo todo. Então... Vamos? Se eu parar e ver ele vai tentar exorcizar. Provavelmente. Afinal tem caçadoras de bruxas. ... Meu senhor, minha senhora Somos convidados de Lady Ingrid Vegalwood Seu convite, por favor Tudo está em ordem Vocês irão encontrar Lady Vegalwood No pátio da propriedade Procurem a máscara de papagaio Ah, mais uma coisa Deixe suas espadas aqui Padrão Está bem Uma noite agradável aos dois É lindo aqui Eu não saio da cidade há séculos Mas como ele pode Com aquela piranha Amagricela Calma, não chores Afinal, ele não é o único homem no mundo Tomou uma galhada aqui Onde vou encontrar outro baronete Galhada O cara está louco Isso é jeito de tratar O velho companheiro Te recusas a reconhecê-lo? Há um engano Eu não te conheço, senhor Não seja tola, Vivian Eu reconheceria essa cabeleira Em qualquer lugar Podes fingir que você era uma grande dama agora Mas antes daquele barão Edward Alguma coisa te tirar da sarjeta Tu eras uma simples Basta A senhorita disse que não te conhece Normal, Vingel Normal Qualquer coisa, bruxaria Até se ganhou Mais velho que o último É o que parece Um imbecil decrépito Coberto de músculo Então Quanto menos podem Mais pagam É assim? Vamos, Tris Não queria fazer uma cena Vivian Ei Eu gostava muito mais de ti Quando trabalhavas nas carruagens em Passiflora Isso, o cara está loucado Nem começou a festa Que babaca Ok, acho que é esse cara que está mais bêbado Minha nossa, como ele está bêbado Moritz? O que você está fazendo aqui? Pequena senhorita Marigold, hora a hora E me disseram que esse seria um evento elegante É, não é assim É o cara que prefere conversar Que sair na porrada Há um momento pede isso Pode sair dando porrada o jogo inteiro Tem consequência Ahn Tá, não vou reagir Juntar-se a vocês? E a quem eu estaria me juntando? Seus amigos, entre outros Quando estivermos todos reunidos Eu vou liderar Você vai liderar? Me perdoe, Marigold Mas isso é o mesmo que me permitir Ser liderado por um pato manco Passar bem Quem era aquele? Ele é um velho amigo Seu nome é Moritz Daivantel Te conta a história depois Então tá Tá rolando um guente aqui É por causa da primeira quebrada? Bem pensado Dizes que o França Ah, outro desafiante Por favor, junte-se a nós O senhor Devanon acabou de liberar seu lugar na mesa É bastante improvável que ele volte O que aconteceu com ele? Alguns homens o levaram para impedir que ele se machuque Então, vamos jogar? Primeiro, irás encarar Marigold Vladimir de Kret Este homem pode se permitir perder Então é provável que ele seja descuidado Mas será que eu vou ganhar uma carta importante aqui? Vamos nessa É que meu baralho tá um lixo Aí fica difícil realmente ganhar É, o cara já tem carta lendária lá, apitou Vou despegar uma carta horrível ainda Não tem o que fazer, mano A carta nem lendária já tem 10 Nossa, não tem como ganhar essa aqui Nem fã É que eu não consigo usar minha habilidade Ah tá, não Então, coloca aqui Agora 24 horas Ah tá Vou chegar de cartas aí Cadê o filho, Jake? É porque são vários negócios, mano Não é só... O que é Cintia? Isso aqui é um minigame dentro do game Não tem como eu ganhar esse aqui, velho Não tem como Meu baralho é um lixo Tem que fazer uma side quest de jogar carta, velho Vou perder uma carta aqui com certeza, mas fazer o que? Me dê licença um instante Senhorita? Sim, sou eu A compradora de truta Sim, é claro Por favor, perdoe as precauções, mas talvez possamos conversar em particular em algum lugar Obrigada por concordar em ajudar Meu criado me avisou que poderias vir com um amigo Eu prefiro que o menor número de pessoas possível saiba da fuga de Albert Mas se confias neste homem, como ninguém mais Vamos buscar Albert, onde ele está? Animando os convidados Ele sempre foi uma presença de tamanho especial em minhas recepções Eu preferi não levantar nenhuma suspeita Quando podemos levá-lo? Teremos que aguardar até os convidados beberem o suficiente para perceberem somente as bandejas que levam as taças Não se preocupem, não vai demorar Então é realmente que tá todo loucaço já na festa Como vamos reconhecê-lo? Ele está usando uma máscara de pantera Ele sabia que vocês viriam por ele Ironicamente, parecia bastante empolgado Temo que ele não compreende totalmente o perigo que enfrenta Como eu disse, ele não é terrivelmente inteligente Não se preocupe com isso Ele vai se dar muito bem com um bom número de outros magos Geralt Vamos encontrá-lo Esperarei por notícias suas Vamos encontrar um maldito com uma cara de pantera Pantera negra Vamos procurar por Albert 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 E o dia ali você pode ver os estandartes de Nilfgaard nas paredes da cidade Está usando máscara aí, querido? Não É hora de investir em UFIS Não Não Sim, querida Albert Wegelgood? Por ti, meu doce Eu posso ser a do Valentino Todo mundo está usando cara de pantera agora Minha nossa, como você? Além disso, teremos fogos de artifício mais tarde Uma bela distração Assim que começarem, eu vou me esgueirar e ir até o jardim Iremos nos encontrar no labirinto Vou estar te esperando lá Muito bem, mas primeiro você deve absolutamente experimentar o Fiorano Rosé Absolutamente Que jogo que põe uma missão obrigatória que demora 24 horas Mas a missão é obrigatória Espero que Albed não tenha esquecido o motivo para toda essa reunião Quero esperar no jardim Eu vi um lugar bom lá mais cedo Não demora nem 24 horas a missão, é rapidinho É um RPG, não tem missão rápida Ainda mais quando é bem feito Se importem sentar para um feitiço? Que alívio tirar aquela máscara, pelo menos um pouco É agora que eu dou um fora nela A vista daqui é ótima e tem até vinho Já faz tanto tempo desde que fui a um banquete, baile ou recepção Uma mudança incrivelmente agradável dos esgotos de Novigrade Então, isso significa que agora é uma boa hora para te perguntar sobre... Sim? Sobre o mago que encontramos mais cedo Ah, Maurice? O que você quer saber? Tive a impressão de que ele não gosta muito de você Eu só acho que ele adoraria me ter como sua carga em vez de como sua líder Entendo, mas você é que está organizando a fuga dos magos de Novigrade Às vezes eu não faço ideia de como eu consegui reunir todos eles Você é uma líder carismática, simples assim Você acha mesmo? Absolutamente Quando você menos esperar, eles vão te chamar de Marigold e a férrea Você podia até colocar um tapaulho que cairia bem Por um instante eu achei que você estava cego, sincero Claro que estou sendo sincero Olha para mim, não corei nem um pouco Hahahaha Tem alguém vindo É o Albert Não, sou algum convidado perdido Shhh E aí, Gerald, mano? E aí, enfim, caramba Hahahaha Deve estar procurando por sua amada Como naquele pequeno ponto elfico sobre o Sápia Cotovia Enchu, enchu, bebe, bebe Centímetro por centímetro, pequeno sapo Hahahaha Shhh Vamos Hahahaha Ele é um bruxo de Donuts Bruxos? Sim Bruxo diferente de Feiticeiros Quanto antes saímos daqui melhor Hahahaha Não Eu planejo dar uma boa olhada nesse famoso labirinto deles primeiro Eu soube que as estátuas lá estão completamente, totalmente 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 o quê? Nuas Hahahaha E aí, quem está sério do caramba Vamos, Gerald Três, espere Gerald, você vem? Ela está loucaça, mano Bebeu dois goles de vinho e está assim, olha Minha filha, estou aqui do seu lado Tem alguém ali, dando uns amas no labirinto Hahahaha Bruxo é mau e mago é mau e barra bom? Não Hahahaha Cuidado Bruxos não tomam lado Olha o fora, olha o fora Calma aí, tem que tomar atenção, beijar a triste, senão é hora para isso Hahahaha Sai fora daqui caramba, oxe Senhorita Marygold Enfim, sinto muito os ermos forçados a nos encontrar sob circunstâncias tão inofortuais Pode repetir isso Mas tenho certeza que compensaremos por isso uma outra hora Eu absolutamente devo te mostrar minha fórmula ao querido Alguém te seguiu? Eu acredito que não Só por precaução, troquem de máscara vocês dois O primeiro marido que eu vi em televisão foi o Aircraftian no primeiro filme É verdade Só que ele estava amaldiçoado Ótimo, nos vemos lá Aí o Zang, esperei minha vida toda para isso Exatamente Gente, está dando um scout na Yennefer, não precisa da Tris não Nada de suspeito, um cara de cabelo branco Totalmente igual ao outro Muito bem Oi, tudo bem O que é meu? Albert Wegelwood? Por favor, se afaste, senhorita A nobreza não é nada para nós, jovem Kombi Tente qualquer coisa e você vai se machucar Hum, duvido Eu vou acabar com o seu vídeo É mesmo É mesmo O cara é trabalhado no UFC, cara Você está morto, desgraçado É tranquilo De onde você veio? Acerta ele pela esquerda Isso que veio como um ninja Ih, não Agora não Esse cara me jogou no cantinho aqui Foi um, foi um Vai dois É mesmo, hein Toma na cara, na cara Eu perdi o labirinto usando o mapa, hein Perdi o labirinto usando o mapa, hein O pau quebrando, ó Olha o pau quebrando, pai Eita porra Ai, comecei a me preocupar Tive alguns problemas Caçadores? Eles virão até aqui? Não, temos algum tempo Mas por favor, mande alguém para o jardim Precisa ser arrumado Farei isso, e tu deves te apressar Tris hashtag chateada Que tomam fora Tudo pronto? Sim, peguei suas espadas de volta com o guarda E Ingrid me deu o dinheiro É, mais do que eu esperava Surpreendentemente mais Para ser sincera Fico feliz em ajudar a coletá-lo Vai encontrar um bom uso para ele? Finalmente é possível Até mesmo provável Que possamos tirar todos os magos de Novigrad Você sabe onde me encontrar se quiser dizer adeus Adeus? O que aconteceu na fonte? Me desculpe, eu agi de uma forma irresponsável Era o vinho, forte demais Não precisa se desculpar Não foi nada Não foi nada Não foi nada mesmo Sim Nada Senhorita Américo Tome-lhe um fora Precisamos ir Eu sei Se cuida Sempre bom poder dar foras no videogame Já que a vida real não proporciona Agora acho que vai aparecer para dar tchau para ela Guardas do lado de fora da casa da atriz Isso não é bom Mas eu paguei adiantado pelo mês inteiro Pagou? Estou sem dinheiro Mas tem algo melhor, amor Qual foi, rapaziada? Eu colar e vá embora daqui Tire suas mãos disso ou eu as corto Geralt, não precisa Mas quero Pegue suas coisas e vamos Vá embora, agora Quando precisar da sua ajuda Eu pediria O que? Está brava? Brava? Não Mas eles mereciam colar Eles arriscaram muito só por nos abrigarem Eles se arriscaram, com certeza Por uma bela quantia Sim Acontece que poderiam ter pego dinheiro e me entregado para os caçadores Mas não fizeram O que foi extremamente honrado, segundo os padrões de Novigrad Por favor, não arranje desculpas para eles Geralt, poderíamos debater moral ou quaisquer outros assuntos Mas não tenho tempo para isso agora Você viu o que está acontecendo na cidade Como posso ajudar? Tudo está desmoronando Não sei por onde começar Deveria levar todos os magos às docas o quanto antes Colocá-los a bordo do navio Mas Bertold e Anice ainda não apareceram no ponto de encontro Bertold e Anice? Quem são? Um jovem casal Ele é um alquimista Tinha um laboratório em Douraburgo Ela estudava em Aretuza Estou preocupada que as pessoas que os abrigaram Possam ter os dedurado Viu? Os meus anfitriões não eram tão ruins Não vai ser fácil chegar ao porto Há muitos guardas nas ruas Então não vamos pelas ruas Caso houvesse problemas Todos nos encontraremos no Rei Pescador Há uma passagem para esgoto no porão E parece que leva até as docas Conheço o esgoto de Novigrad Não vamos ter caçadores lá Mas não quer dizer que seja seguro É por isso que eu estou te pedindo Preciso que encontre um caminho para as docas Que abra o caminho para os demais E rápido Os caçadores podem descobrir o nosso plano a qualquer instante De novo esgoto A galera adora Agora entende o meu dilema? Aham Ajude dois e coloque os outros em risco Ou vá direto ao Rei Pescador E abandone os dois à morte certa O que eu faço, Gerald? Eu acho que duas pessoas não valem o risco Não pode arriscar tudo nem todos Só por duas pessoas Não é sábio E é imoral Estava com medo que dissesse isso Está bem Vamos ao Rei Pescador É louco Tirar todo o movimento Só para Salvar duas pessoas Vai salvar dezenas Cadê os magos? Cadê os magos? Cadê a minha cara? Verificou um esgoto abaixo do Rei Pescador? Não Não achei que teríamos que pegar esse caminho E pensar que a um ano os guardas avanços Uma patrulha Não podemos deixar que nos vejam E eu já saí correndo. Não tem modo Stealth nesse jogo, Tris? Levou um fora e está bravado. Pronto, minha filha? Nenhum guarda ou caçador à vista. Tudo parece em ordem. Ou chegamos tarde demais. Graças à militério. Alguém do esconderijo em Pratanava conseguiu chegar? Odette, Kaspar, Girmer e Jane. Hagen? Ele... Ele não virá. Rápido. Antes que alguém venha. Que recas, mano. Tris, estávamos preocupados? Com razão. Os caçadores estavam atrás de mim. Geralt, espera um pouco. Preciso ver quem conseguiu sobreviver. Por que as lágrimas, Karatan? Não deveria se preocupar. Elas manjam a sua beleza. Acho que você deve ter se preocupado muito. Não. Eu nasci... Não está fugindo para Cover também? Não, mas estou ajudando outros a fugir. Você me diz. Tenho um coração bom, né? Só por isso, nem para o ar. Ele só começou a amorecer agora. Estou te consolando os magos a mesas por ali. Mas só há pouco nessa escala. Além do mais, eu ansei por fazer novos amigos em cover. Especialmente no secto do Rei Tanaka. O que você vai falar? Beleza, Game Geo. Boa noite, velho. Boa prova. Esperamos muito para fugir. O banco está vivo. Até garantir que Colber nos aceitaria. Até adquirir dinheiro suficiente para contratar um navio. Até encontrar um capitão no qual possamos confiar. Esperamos tempo demais. Não há mais tempo para hesitar. Temos que partir de Novigrad hoje. Isso é loucura. Os caçadores estão por todos os cantos. Então iremos ao porto pelo esgoto. Xerox abrirá um caminho seguro para nós. Eles nos pegarão mesmo assim? Vai ver só. Eles vão nos pegar e matar. Talvez. Nesse caso morreremos com dignidade. Com armas nas mãos. Não amarrados em uma pira e implorando por misericórdia. Vou entrar no esgoto agora. Farei um sinal quando o caminho estiver livre. Sigam o meu rastro e não saiam dele. Não importa o que houver. Eu vou com o Xerox. Você, Dijkstra. Vá até o porto e veja se tudo está em ordem com o navio. A caminho. Nos encontraremos lá. Espero. Está tudo certo, não é, querido? Tris, quer mesmo ir comigo? Não se ofenda mais. Estou ofendida. Pare de falar e vá na frente. É mais alto que as vozes, tá ligado? Se puder sair daqui com vida. Boa sorte. Não pode. Adorvi. Lúcia, lúcia, lúcia. Achei que a 3 ia vir comigo. Opa! Sinal errado. Aqui. Aqui. Acho que aqui não tem nada importante. Só livros, livros, livros. Não vou ler agora. Caramba! A atriz falou, eu vou com você. Cadê? Esqueceu. Nada por aqui. Só um caminho para baixo. Cheio de rata. Brancada. Vai subindo aqui. Brancada também. É que é muito que eu vim aqui, mano. Outra vez aqui não seja o caminho. Já que é para eu encontrar um caminho. Aqui foi de onde eu quebrei. Para cá não tem nada. Para cá então? Aqui também não tem nada. A atriz me abandonou. Ficou bravinha lá e me abandonou. Cadê ela? Vamos lá. Vamos, filha. Obrigada pela ajuda. Não precisa me agradecer. Acho que agora vai. Não, preciso sim. Você não sabe o quanto é importante ter alguém em quem possa confiar nessa cidade de merda. Está bem. Vai acabar logo. Hum, logo. Vamos lá. Vamos embora, Tris. Acho que é isso. Tinha que vir juntos. Uma biblioteca. Boa hora, Tris, mano. Veja. Poemas de Gonzalo de Verseio. Crónicas de Jacob de Varazzi. É incrível. Raras primeiras edições. Voltaremos por elas mais tarde. Não, não voltaremos. Eu vou embora de Nove Grade hoje. Lembra? Lembro. Só estou tendo dificuldades em aceitar. Vamos. Precisamos nos apressar. Você para para ver livro. 3. Encontrei uma saída. Fora minha filha. É aqui que tem o problema. Por cima? Fala trancada aí quando eu tentei. Ah, mas para você não. Corpo pálido, seco. A Tênis está me tirando muito, né? Ela não vem, mano. Então? Então eu digo eu. Feridas ao redor do pescoço e ombros. Marcas de garras longas e afiadas. Um jacaré gigante. Tem uma missão aqui? É isso mesmo? Não aqui, mas em cima. A luz ainda brilha. Morreu recentemente. De mordidas no pescoço. Um vampiro inferior. Fique perto de mim. Um vampiro. Não. É um kakakun. Um o quê? Um vampiro. Cuidado com o veneno. Um vampiro. Cuidado com o veneno. Um. 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 Ninguém está me pagando para vir aqui Ele chegará até Kovir? Se não passarem por tempestades Tá chovendo agora Vou fazer sinal para que os outros venham Precisa de ajuda? Posso tocar o violino? Pegar umas flores e bombons? O que diabos é isso? Não me diga que não planejo implorar a ela que vindo Por que te importa? Eu adoro histórias Especialmente aquelas que terminam Com felizes para sempre Caçadores! Caçadores se aproximando! Subam no navio! Queremos eles vivos! A gente tem que estar no navio ainda Vai subir por que? Eu ganhei um cara de truxa pra você Caralho Todo dia que você está lutando Eu não sei como Não há tempo para cortesias minha querida Subabora Um último adeus Obrigada Nunca esquecerei o que fez por mim E o que tivemos juntos Quem vive de passado é museu Eu me lembrarei de você também Sempre com um sorriso Senhorita Marygold Estou indo Cuide-se E dê um beijo na Siri por mim Quando a encontrar Estatuagem do maluco Mano, olha a água na roupa do Witcher Do bruxo Do Geralt Você é um otário O quê? Um otário Um besta Um cuzão Nem tentou detê-la Tenho os meus motivos Claro que sim Você é um otário E um besta Mas Mesmo um asco Não pode fazer um favor Ao mundo Se alguém mais esperto Falar como Tem certeza que essa é a hora a seguir Tris e eu Poupe-me, Geralt Brujos não têm sentimentos Nenhuma emoção em seu corpo E eu tenho um assunto urgente para discutir Aham E qual é? O que diria? Quantos magos salvamos? Todos juntos Não sei Não contei Trinta talvez Arredondando um pouco E quantos você diria que permanecem no norte? Quantos alquimistas, curandeiros, herbalistas? Dois mil? Três? Contando a população? É isso? Não Estou preocupado Em Novigrad eles nos pegaram Estávamos aqui Mas quem salvará aqueles em Hinge? Banat? Adkarhegan? Gule? Você sabe que o desgraçado Radovitch Não vai parar e descansar Até matar todos Até o último Até Jane Peritriz Comovente como discursos são Vai direto ao ponto Por que está me contando isso? Porque eu quero que você me ajude A matar Radovitch Salvamos Eu não mato o rei Não sou um rejecida Malditos sejam os rumores contrários Eu sei Estou simplesmente pedindo sua ajuda Em organizar um assassinato Outra pessoa dará o golpe Ah, Dijkstra Você pode não saber disso Embora eu ache difícil de acreditar Mas bruxos São neutros por princípios Então Ah, Baboseira Essa é uma desculpa conveniente Que seu tipo usa para se esconder Quando a coisa esquenta Esquentou bastante, meu amigo E vai esquentar mais Piras queimam em várias cidades Para grandes e pequenos magos Suas amigas inclusas nisso Para não humanos Para bruxos em breve É esse o norte que depende Que se preparou para viver? Silêncio Cartas fechadas perto de seu peito Eu entendo Matar um rei não é o mesmo Que um contrato de Necker Pense nisso Pense no que falei E se concluir que prefere mudar o curso da história Ao invés de seguir suas correntes para o inferno Vem até mim Em Passiflora, no sótano Esperarei com meus amigos Vou pensar no caso Até mais, Geralt É, vou fazer essa missão aí do lado do vídeo ainda Mas tem que seguir para as missões principais